Música Seja uma forma de revelar atletas de alto rendimento ou de promover inclusão social, os Jogos Olímpicos incentivam a prática esportiva. De acordo com instrutores da Fundação Vila Olímpica de Manaus, a procura por modalidades olímpicas nesta época aumenta cerca de 30%, especialmente entre os jovens. Antes da Olimpíada, você já vê que há uma procura maior de garotos, de uma faixa menor de idade, 9, 10, 11 anos. Eu acredito que eles ficam estimulados, vendo na televisão, vendo as reportagens que saem, e eles na escola se jogam também no tênis de mesa, e eles procuram, descobrem que aqui na Vila tem, e eles acabam vindo. A estudante Luana Ferreira, de apenas 15 anos, já disputou o Campeonato Nacional e sonhou um dia estar entre as melhores. Eu acompanho muito o tênis de mesa na televisão e acompanho muito os atletas. Uma pessoa que é muito inspiradora para mim é a atleta amazonense Lígia. Lígia Silva, que ela é uma das melhores do Brasil, já foi para a Olimpíada e representa muito bem o Amazonas. Não só na Vila Olímpica, mas em academias de fitness da cidade, a procura por esportes é maior durante os jogos. O boxe é uma modalidade que pode auxiliar na perda de peso. Eu acho que a Olimpíada é um divisor de água, né? Então, o aumento é de 30% a 40%, tranquilamente nas academias. A atividade de pugilismo está aí mostrando os atletas brasileiros bem, então isso faz com que procuram muito mais a atividade, a modalidade de boxe. O número de interessados aumenta entre as crianças e mulheres. Na turma da instrutora de boxe, Kathleen Alves, mais da metade dos praticantes são do sexo feminino. De 20 pessoas, são 12 mulheres. E eu tenho uma turma que tem mais meninas do que meninas. Mas assim, se tu for contar o todo, são mais mulheres. Fima de V uma... Fima de V 여기서 a passar. Fima de V tour Fima de V Fima de V